Terturuu 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 Tantantanta Joinha bora compartilhar Espero que o meu amigo Zaku Uneku não esteja dormindo de tarde de novo, que é foda, né? Esse Zaku é foda, tá caralho? Descordizão do cacete... Um momentinho pessoal, só compartilhar aqui eu já olho o chat... Um momentesco... ... 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 Cara, eu acho que eu tinha que fazer uma votação lá no CD de novo para decidir a ordem dos jogos. Se na próxima brecha que eu tiver, eu vou ter que enfiar Shantai também. O Shantai é o original do Game Boy Color. Eu não vejo ninguém jogando Shantai de Game Boy Color nem falando. É praticamente o primeiro jogo da série. O Whiskey's Revenge seria o segundo. Ai! Mas mesmo assim é bem pouquinha gente que eu vejo jogando Shantai. É uma franquia legal. Quando der, eu dou um jeito de conseguir os outros jogos dela e eu trago. É uma franquia bem bacana. Que é o que eu estava falando outro dia com os colegas lá no Discord. Tem bastante jogo legal, divertido, que é ofuscado... Ofuscado pelos... Como é que a gente pode dizer? Pelos queridinhos, assim. Aqueles jogos lá que todo mundo tem... Tem como favorito, clássico, não sei o que e tal. Aí eles ficam meio ofuscados. Rapaz, o... O Eipon chato. O bicho chato. O... O próprio jogo que eu falei que eu ia comprar o... O TIE, o Tasmanian Tiger, é um deles, é um jogo bem daora, mas desconhecido. Eu já apoio essa ideia, na real, mas eu vou começar a tentar divulgar. Fazer mais pessoas apoiem essa ideia de trazer jogo desconhecido. Quando eu digo desconhecido, não é realmente desconhecido, mas pouca gente comenta ou joga. Não porque o jogo é ruim, mas porque, de fato, tem muita... Muita pouca gente falando a respeito. Eu acho que é um negócio errado do pessoal pensar porque o jogo é desconhecido, não dá uma chance pra ele porque deve ser ruim e tal. Algumas vezes, alguns são, mas... Nem sempre é o caso. A maioria é jogo bom. Deoxys. Tá bom que aqui é fraco, né? Suponho eu que aqui é fraco. É, cara... Não sei se você pode. Tô... Tô... O que é isso? Cara, esse stun aqui tem que aprender algum ataque dark e rápido. Bom, se eu não usar uma poção aqui, é bem capaz de eu morrer, então... Se eu não tivesse usado, eu tinha morrido. Cara, eu não sou como aqueles caras que, ah, eu vou arriscar e torcer para dar um critical hit. Eu prefiro ir no safe, sempre que possível, se tiver uma oportunidade que eu vejo que vale a pena tentar arriscar assim, mas, no geral, eu prefiro ir no safe. Cara, só acho que o Deoxys é fraco pra cacete nesse level, se não tava lasticado. Isso aqui protege contra critical hit. Então, vocês... Bora deixar aqui. O Saring. É, já tá começando a ficar meio escroto. Deixa eu baixar o ataque. Eee, paralisou. Legal. Eu já vi que esse episódio vai ser chato. Pelo visto, a gente vai ter bastante problema com status. Já começa assim, então muito provavelmente vai ter um monte de sequência. de novo. Não, não é aqui. Aqui eu tô de ruído. A gente vai ter um botão de gravidade. E aí. E aí, eu vou pegar um botão de gravidade. E aí, eu vou pegar outro botão de gravidade. Por exemplo, eu vou pegar o botão de gravidade. Deixa eu ver se ficou melhor assim. Ah, agora... Não, ainda tá... Ah, por causa do ganho, né? Né? Deve ver se... Deixa eu reduzir um pouco mais o ganho aqui... Deixa eu ver se fica melhor agora... É, tá chegando no amarelo, mas não tá passando muito pro vermelho, então... Não, se bem que agora não tá ficando muito no amarelo não. Deixa eu subir mais um pouquinho aqui... Mas o show ganhou em dois... Não, tem que saber mais. O foda é que o fone bugou no mês passado e eu tive que configurar tudo de novo, aí o fone voltou a funcionar normal do nada e ficou bugado, desconfigurado. Aí me lascou, ficou tudo desconfigurado. Já tinha uma configuração de boas pra... pra usar. Ah tá, eu minimizei o emulador. Foi mal. Se eu minimizar o emulador, eu não acho que tá acontecendo a tela. Fica tipo em pausa. Tá legal, né? O pulsaring é físico e tem um ataque que baixa o espírito e o efeito especial. De boas! De boas! De boas, meu amigo! De boas, meu amigo! Deuser! Deboas! DeBas! A verão, eu não me imagino! Deer! 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 Uhum! Eu preciso estocar um dinheirinho também. Eu não tenho quase nada de dinheiro. 1716. Eu preciso estocar grana. 1716. Deixa eu dar cabo no cara aqui. Não é possível que seja pior do que... do que já aconteceu até agora. Se bem que eu não posso nem falar nada aqui. Vai que é pior. Ok, não precisa falar nada. Então não é tipo pedra porque eu randomizei nada. Dod... Dodril? Tá, não estava esperando um Dodril, mas... Eu também não queria que baixasse tanto... Cara, o nato é... O nato não cola ficar ali. Não faz o bicho. Não faz o bicho. O bicho está atirando bastante. Porra! Esse Dodril vai ser um problema. Esse Dodril vai ser problemático. Não é? E lá vem o de Critical Hit. E lá vem a porcaria do Critical Hit. Caramba! Com menos 1 de ataque, já está atirando 10 ainda. Caramba! Meu amigo, o que é isso? O festival de Critical Hit, é? Que que é isso? Festival de Critical Hit, é? Parece que eu tirei o dia para levar o Critical Hit hoje. E aí é foda, né, meu tio chapa? Aí é foda, né, meu tio chapa? Sério, mano? Por que eu não consigo... É impressionante. A CPU consegue o Critical Hit o tempo todo. E eu consigo o Critical Hit uma vez na vida. É impressionante. Fazer o quê? Fazer o quê, meu amigo? Fazer o quê, meu amigo? Legal! Ah, cara Eu Eu vou reset Por que que não tá funcionando Não, eu não Eu não vou aceitar esse festival de Critical Hit que eu levei não Sério, é Todo ataque do Literalmente todo ataque é um Critical Hit Não tem Como é que eu posso dizer É meio injusto Tudo bem se ele tivesse acertado um Critical Hit ou dois Mas todo ataque literalmente que ele deu foi um Critical Hit Eu acho que isso não é injusto não Pelo menos eu acho, né Ah, porque bora parar pra pensar Tu vai batalhar Aí o cara te dá Critical Hit cinco vezes seguida Aí tu não perde praticamente nada Onde é que tá a parte de Juts, tá, é isso? Aí tu me quebrou Ok, tirou 15 Eu tô estranhando o cálculo de dano disso Porque agora tirou 15 e agora tirou 13 O cálculo de dano tá meio esquisito Não era pra estar tirando tudo isso O quê? O quê? Bom, deixa eu deixar ele ser consumido pelo bem, né Tá foda a situação Agora o dano tá aceitável, né? Você vai usar a poção? Sabia Se o HP chegar no amarelo ele começa a formar poção Tá, agora o dano tá aceitável Tá, agora o dano tá aceitável Tá, agora o dano tá aceitável Ok, deixa eu trocar pro Moffernum Assim ele ganha um pouco de XP É, ou leva o Critical Hit, né? Cara, qual é o problema desse doodril com o Critical Hit? Que eu saiba ele nem tem habilidade que dá com o Critical Hit Sério, qual é o negócio desse doodril com o Critical Hit? Ah, eu já vi que esse episódio vai ser uma porcaria É, eu já perdi porque o Moffernum levou o Crystal Hit Ah, é foda É foda, machado Esse episódio vai ser foda Se eu já tô levando mapeia pra o Crystal Hit agora Imagina o resto da live Esse que é um foda Tu... Tu... Tem a estratégia e tal Mas aí a CPU vem pro Crystal Hit Pra lascar a tua tua estratégia Aí tu me lasca Ah, aí tu ainda me erra, né? Mano, esse monte de foguete aí é por aqui Não tá tendo nem jogo hoje Mano, por que eu mostro esse foguete? Eu já vi que isso aqui não... Bantelha aqui não vai dar bom Tirou 13 Tá, eu tira entre 13 e 15 sem o Crystal Hit Agora deve tirar 9 Cara, eu preciso manter esse... Se eu não manter o Piplup e o Moffernum vira Sinal, eu não tenho como ganhar Na verdade, se o Moffernum morrer, eu não tenho como ganhar Por enquanto eu não matar o Shintz dele Porque o Piplup é fraco contra o Shintz O nada é fraco contra o Shintz O Stunk é neutro, mas ele não é bom defensivo ainda Que belo dia pra começar uma live já Com um oponente escroto desses Que bela maneira de começar a live Mas e aí, galera? Como é que foi o dia do pessoal aí? Vamos agora trocar aquelas ideias aí Aqui tá... Tá a temperatura ambiente Cara, eu tô começando a achar que o... Esse doodril tem alguma coisa pra... De habilidade pra dar Crystal Hit Porque não é normal... A qualidade de Crystal Hit que eu tô levando dele Mano, não é nem um pouco normal essa quantidade de Crystal Hit que eu tô levando Ou eu tô dando um azar a nível divino Sério? Porque não tem... Não tem explicação pra... Pra tanto Crystal Hit Se fosse um Grappion que tem habilidade que... Facilita da Crystal Hit, beleza, mas... Noodril... Tá, agora é rezar pra a gente não levar um Crystal Hit, senão já era... Bora, Caiba! Tu tanca, é isso? Eu mereço, né? Cara, eu tô começando a achar que é melhor eu ir treinar um pouco antes de vir aqui, porque... Tá osso... Tá, se eu perder de novo eu vou treinar, porque... Tá foda... Ah, agora eu consigo o Crisco! O que que tu acha disso, Walter? Agora eu consegui o Crisco, né? Electrike... Eu tô falando que... Que a CPU tá de sacanagem comigo? O cara vem com dois Pokémon elétricos e eu tenho dois Pokémon fracas com Pokémon elétricos Tô falando que a CPU tá de putaria comigo? Caramba! Bom, pelo visto ele não tem nenhum ataque que poder... Dei-se-steb elétrico Proteção contra vírus e ameaças Valeu, Windows Evidential Quer saber disso? Muito obrigado Agora o problema é Eu consegui acertar um ataque porque eu estou paralisado Eu já estou até vendo, eu não vou conseguir acertar um ataque porque eu estou paralisado Uh, ele errou Ufa Caguei muito, mas consegui Oh, o Vegeta Espera aí que vai sair, está um bugado só Eu não sei porque é a primeira vez que Que aparece que sai o som de alerta, não sai e depois o som sai Não sei porque isso não, Snake Mas e aí, Snake, como é que tu vai, meu amigo? Ontem eu estava quieto lá assistindo a tua live Porque aquele horário da noite eu já estou bem cansado, então não consigo ficar interagindo muito na live Eu fico só assistindo quieto lá Ah, que isso, se não saísse eu restituir os pontos lá Eu não sou uma pessoa fuleira não, se o comando falhar por causa de configuração errada ou não está funcionando o serviço eu restituo os pontos Mas e aí, Snake, como é que está indo o teu dia aí, como é que está a temperatura onde tu mora, está congelando, frimente? Aqui está a temperatura ambiente Tanto que dá para ver porque eu estou de regata, né? Se bem que onde eu moro não faz frio O máximo que fica é a temperatura ambiente Mas frio... O que é que tem, eu? Ah Super poção 9 graus, caralho Olha, aqui está... Está... Rapidinho, deixa eu só atualizar o negócio de... Atualizar o tempo aqui do... Do Windows Deu um momentinho aqui só para atualizar Mas se eu for chutar, deve estar em torno de... 27 graus É, 27 graus É como eu disse, aqui no... Aqui não faz frio O máximo que a gente chega é 23, 22 graus E é até impossível ter frio também Porque a gente está na faixa mais quente do planeta Que é na linha do Equador Então... Então, fisicamente falando Em questão de temperatura Seria impossível ficar frio aqui Ah, rapaz Se tu quiser eu faço um... Uma doação de temperatura Eu te mando 20 graus aí por fixe Mano, aqui... O dia normal, para você ter uma noção O dia normal aqui na minha cidade É em torno de 33 até uns 37, 38 graus O dia quente é... 36, 39 graus Setentão térmica de 40, 41 Em setembro, todo dia aqui é... 36, 39 graus 40 Setembro é um mês horrível aqui Eu prefiro o dinheiro Ó, eu vou fazer o seguinte Quando eu tiver com uma graninha sobrando Eu não vou te doar o dinheiro Mas eu vou te dar um sub Ou tu prefere Ou tu vê o que tu prefere Tu prefere o pizza Ou tu prefere o sub Ah, ali eu não posso subir Porque eu preciso da Pike Deixa eu capturar o Pokémon dessa rota Que é... Uma mapa Não, relaxa Eu vou retribuir o favor Mês que vem eu não vou comprar o jogo A grana que eu tinha aqui Eu torrei comprando sete jogos Aí eu vou dar uns subzinhos aí nos canais Ah, que isso, velho Eu agradeço só da galera Aparecer na live Mesmo que fique no coach Ou comente só um pouquinho Pra mim já tá dando uma força bacana Eu fico feliz de ver o pessoal aparecendo Mesmo que o pessoal vai ficar no coach Porque eu nem sempre consigo aparecer E interagir tanto nas lives Então eu compreendo como é que é isso Bora mamar A gente tem que se ajudar com essas metas aí Não é que eu não... Que eu não queira bater a minha meta Que é trocar de PC Mas eu não... Eu não fico colocando ali na descrição Que fazer doação e tal Apesar que tá... Eu acho que eu podia fazer isso De dois em dois reais Dá pra juntar uma grana pra colaborar Que no momento eu não atrapalho ainda Então vai ser difícil Conseguir eu trocar de PC A minha ideia era pular pro... Pro em cinco pelo menos Porque o em set Só se eu conseguisse um milagre E arranjasse uma... Irei enorme de dinheiro Óbvio que eu preferi o em set Mas pra mim tá... Tá foda Dois reais pega uma música Caramba, eu vou dar... Eu vou dar uma pensada a respeito disso Como é que eu posso fazer aqui Cara, eu tô achando que eu não vou capturar esse bicho Cara, pra mim também é... Desempregado Eu não tenho filho, mas eu sou desempregado Eu não tenho de onde tirar o dinheiro Eu preciso... Até pra questão de estudo também Preciso de um computador melhor Eu acho que eu vou começar... Colocar aqui uma meta pra... Quando o pessoal colaborar com o que puder, né No caso Pra ver se a gente consegue juntar grana Pra dar um upgrade no PC Que vai me permitir... Trazer live melhor Porque o PC vai ter... Vai ter processador melhor Vai ser mais moderno e tal Vai permitir trazer uns joguinhos novos Que eu tenho aqui Mas eu não posso trazer Pra te ter uma ideia Eu tenho uma filha de jogo aqui Que... Precisa de I5 ou I7 pra rodar Que eu consegui pegar de graça Mas eu não posso trazer Porque não... Não roda no meu PC Então... Atualizando o setup Já ia... Dar uma força nisso Vai ajudando meus estudos Porque os programas que eu vou precisar usar na... Na Poise pra frente É... E aí, Foja? Foja, eu vou ficar te devendo essa Eu não tenho... Eu não tenho Ryze Eu vou ficar te devendo essa Peço desculpa, Foja, mas eu não tenho Ryze Ah, eu tenho Caraca, eu não lembrava que eu... Eu não lembrava que eu tinha Ryze O tio Mets ficou confuso agora Eu... Eu esqueci em geral Que eu tinha o Ryze E aí, Foja? Como é que tá o frio aí? Como é que tá sobrevivendo aí, mano? Eu não vou considerar o Stunk Porque eu já... Já tenho um Cara, eu acho que eu sou uma das únicas pessoas Dessa galera de live que a gente conhece aqui Que tá... Dando uma temperatura agradável De 26 graus Estufinha bombando já Boa, Foja Cara, eu vi tu jogando Sinfony ontem Mas não... Não deu pra... Ficar muito tempo na live Vai Agradece, mano Eu tava até falando Sozinho ainda agora Que... Quando... Acabar... Acabar o jogo da Peach Eu vou trazer o Castlevania Simulio penalti Do 10% Que o Jonathan pediu E aí, qual era a ideia? Acabou o Super Princess Peach Eu trazia o Sinfony of the Night Acabava o Sinfony of the Night Eu trazia o Dawn Solo Acabava o Dawn Eu ia pro Portrait E do Portrait pro Ecclesia Caralho, o Forja com cara de cu Calma, Forja Deixa eu mandar o Comando aqui Oh, eu não sei se vocês prestaram atenção Mas eu tenho recompensa de canal, né? Ué, foi? Acho que a galera esquece Mas tem uns comandinhos aqui De resgate Que isso, meu filho? Calma Foja, tio Tado Eu não acredito que eu perdi isso Ainda agora estava Não sei que saiu da posição O Roigubat Não, não acredito que eu perdi o Forja tiltada, né? Eu não sei o que é mais engraçado O Forja tiltado Ou o Zaku tiltado O Zaku tiltado É muito engraçado Tu consegue ver que ele está Ele está tiltado Mas ele não dá o braço a você Fica com uma cara Uma cara séria E irritada Faz o mesmo tempo Tipo, mais ou menos assim Mais ou menos assim que ele fica Oh, galera Eu falo isso toda live Mas eu acho que ninguém me escuta A gente tem servidor no Discord Acabou de aparecer a mensagem do Streamlabs Mas eu vou mandar o comando de novo Quem quiser entrar no nosso servidor do Discord Eu atualizo quando vai ter live ou não Se eu vou trocar o dia e o horário da live O pessoal pode me mandar sugestão de jogo direto lá Tem uma aba no server pra isso Eu faço votação do que eu vou trazer em live Eu deixo 3, 5 jogos lá O pessoal escolhe qual é a ordem Qual que eles querem E vai interagir também Se quiser mandar uma mensagem direto lá pra mim Então Quem quiser entrar aí no nosso servidor do Discord Está feito o convite Eu sempre falo toda live Que é Mas pra vocês ficarem informados Se eu vou fazer live Se eu trocar os horários Pra vocês participarem da votação Da ordem dos jogos Porque eu sou um streamer Que eu deixo a galera escolher O que que eu trago Óbvio que rode no PC Eu não vou deixar escolher Os caras que eu traga Cyberpunk 2057 Mas o que roda lá Eu colocar na votação Eu deixo o pessoal escolher Então Novamente aí Está feito o convite Pra entrar no server Não é o server mais ativo do mundo Joga Resident 8 Caralho Não é o Snake Olha como é que é o Snake Não é o Snake Joga o Snake em meu outro Caralho Não Não Mano o Snake me quebrou Que isso meu filho Calma Se preocupa não Um dia quando eu tiver um PC Que roda Resident Evil 8 Eu trago em live Na verdade Não é nem o dia que eu tiver um PC Já está nos meus planos Trazer Resident Evil 7 Olha aí o Roigo Olha aí o Roigo Estalo pra seco Gente, quer renderizar fogo na vida real Caralho Caralho Tchau Roigo Não foge Os caras querem que eu Que eu exploda o PC O pessoal quer que eu exploda o PC Tá doido? Eu vou usar esse Roigo aqui Como Escravo de Etienne Tá vendo como é o pessoal Foge A gente A gente Faz a A gente dá um tratamento de boa O pessoal lá Deixa O pessoal mais à vontade E O pessoal quer Que a gente Queime o PC Olha Não falem pro Zaku Que eu estou usando ele Como O Slave de Chame Olha Nesta aí Eu concordo com o Zaku Em dizer que a Sociedade Vitimiza a gente E eu acho que não é pra Não é pra cá que eu tempi não Cara Deixa eu checar o mapa Antes que eu me perca Aqui Faz um tempinho que eu não jogo isso Então eu não lembro Quanto é o tempo que Oriburg Gate Flora Ainda bem que eu prestei atenção Não é pra cá não Mas e aí Foge O que tu vai trazer hoje Qual vai ser a live O peixinho de hoje Olha o peixinho fora d'água E tu Snake O que tu vai trazer de bom hoje pra nós também Vai continuar o A Plague Tale Vai ter que sair daqui a pouco Talvez não tenha Não é de gosto Tranquilo mano Só posso saber Olha o brabo mano Olha o brabo Chegando na área Deixa eu seguir Deixa eu dar o SH aqui Eu não preciso nem falar né Quem não segue o Eu coloquei com dois is Pera aí que eu vou refazer A minha fala Olha aqui o cara mano Eu não preciso nem falar Quem não segue o Tio Sig Tá errado Quem não segue o Foge Também Tá errado E quem não segue O nosso queridíssimo O Snake Comito Também Tá tudo errado E aí Tio Sig Como é que vai mano Como é que tá indo Essa força aí Tá Ele vai me dar um item inútil Aqui Que eu queria mostrar amigo Ah isso aqui não me interessa Como é que foi o D8 Eu sei que tá congelando Não Tanto bem Tanto bem Com saúde Tá de boas O resto a gente resolve Beleza Olha aí Os emo Da sociedade Agora a gente vai ter que salvar O professor Do Do grupo da sociedade Emo Aqui Ah que ótimo Tio Sig Aí sim mano Cara é sempre bom A gente conseguir Bater as metas Eu tava conversando Com o Snake Agora eu vou colocar Uma meta Que Vai demorar muito Pra ser batido Pra gente conseguir Dar o upgrade Do PC Mas tipo Não vai ficar pedindo Ah Por favor Me doa 100 reais Vou deixar o Pix Ali Vou organizar tudo Aí Mano Que os caras Conseguirem mandar Ou puderem mandar Dois reais Cinco Já Colabora Óbvio Que vai demorar Pra bater A meta Assim Que o PC Não é barato Mas já É um passo Vou estabelecer Essa meta Cuptar E o Wormada Ou vou trocar E a minha meta atual Era só De follow Mas Realmente Uma hora Eu tenho que autorizar Isso aqui Então melhor Melhor Já deixar Estabelecido Que eu vou ter Essa meta E Quando o pessoal Puder E se quiserem Também Vou ficar obrigando Aí Se quando a gente Conseguir A gente Dar O Vai trazer Uns joguinhos Novos Vai ficar melhor Live Travando menos Por causa do PC Caramba Eu tô ansioso Porque tem muito Jogo bom Que eu quero Trazer Que eu tenho Mas não roda Vou poder trazer Aquele jogo Do Tubarão Lá O Pain Eater Tem o Metro 2033 Cara Tem muito Jogo Que eu quero trazer Vou poder trazer O Resident Evil 8 Que o Snake Quer que eu jogue É mano Mas uma hora Se Deus que vem A gente consegue Bater a meta TG do nível 33 13 Quer dizer GG fácil Não Isso aí Eu tô ligado Pode A meta Eu esqueci Porque tem Olha Apesar Que Apesar Que Eu não vou contar Com o peixe Antes de eu Fijar Mas Eu conseguindo Passar no exame De mestrado E Óbvio Fazendo por onde Ser aprovado E tal Durante dois anos Eu ia ter 2.400 Todo mês Porque eu podia Tirar parte Dessa grana Tipo 1.200 Para investir No PC Só que isso aí Só para ano que vem Provavelmente Ah Tu vendeu o teu play Ah Mas foi por uma boa Causa Né Óbvio Que é meio chato Ter que vender o play Mas Deu um upgrade Bacana No PC Então de certa Forma Valeu a pena Pois é Como eu tava dizendo Eu não vou contar Com o peixe Antes de eu fisgar ele Mas Tem essa oportunidade Óbvio né Que eu vou batalhar Não é pra conseguir Só que vai ter um porém Já vou Momentinho Em up Da volta Eu não vou contar Eu não vou contar Eu não vou contar Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto